Triste Que nunca vai ser, nunca vai dar Que o sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Onde você está e eu começo? Você ainda é parte de mim de alguma forma Eu só não consigo entender A amado que eu estou em Oh, o que eu fiz? O que eu disse? Por que você não me chamar? Onde você está agora? Living in dreams I know is wrong But guess what I do all day long? No other lovers ever were As close as we have been Where do you stop? And I begin Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração No other lovers ever were As close as we have been Where do you stop? And I begin Triste é viver na solidão Where do you stop? And I begin Where do you stop? And I begin Where do you stop? And I begin Obrigado.